O filme Dia Estrelado, dirigido pela animadora Nara Normandie, estreia no site do Porta Curtas. A narrativa poética é construída com técnicas de stop motion e mostra o cotidiano de uma família que luta pela sobrevivência no sertão de Pernambuco. A reflexão sobre a vida de personagens sertanejos também é tema do filme em destaque, no Devagar, Depressa dos Tempos, da diretora Elisa Capay. O tráfico de igreja chegou ao fim. E eu não penso também em casar, apesar da minha idade já pôs daqui, pensar que já é avançada, que as meninas que casam com 13 anos, 11 anos, têm filhos. Eu não estou nem aí, porque eles falam, eu quero estudar, isso que eu vou fazer para mim. E ainda, encerrando a sessão no clima das festas populares da zona rural, assista ao filme Malha, de Paulo Roberto. Obrigado. 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 Obrigado.